Gravar um vídeo aqui de boné da Oakley É o seguinte, esse boné da Oakley ele é todo na cor azul escuro, azul marinho escuro né Com o símbolo aqui da O, o da Oakley, o O da Oakley Nas cores da bandeira americana, como vocês podem ver E é de metal resinado né, com resina, acrílico, resina Com as cores da bandeira dos Estados Unidos né, como eu falei Então, esse boné aqui é um boné flex, fechado, tamanho único para adultos É tamanho único, eu sempre falo tamanho único para adultos, esse boné fechado, por quê? É um boné com tecido de poliéster com elastano, que estica bastante E além do tecido de poliéster com elastano que estica, também tem um elástico na parte interna Aqui tem um adesivo nessa parte da aba aqui, que você pode destacar, não fica a marca de cola Você pode tirar e jogar fora Tem pessoas que gostam de deixar o adesivo colado aqui né E é o seguinte, esse boné aqui ó, como vocês podem ver Esses bonés flex da Oakley são aba normal né É um esporte né, aba normal Aba normal E tem várias costuras aqui na aba E mais um detalhe importante é, como eu falei, o tecido que é composto com poliéster com elastano Ele estica bastante e por ele esticar bastante, ele serve para uma origem de tamanho de cabeça E aqui atrás tem o bordado na cor vermelha, escrito Oakley Aqui ó, bordado em alto relevo, escrito Oakley Certo, e na parte de baixo é vermelho Aqui na cor vermelha, a parte de baixo da aba somente né Na cor vermelha E mais outro detalhe, aqui nessa parte interna do boné Todas essas divisões dos gomos Vem escrito Oakley Com a letra O Oakley é a letra O A letra O de Oakley, escrito Oakley Em todas essas divisões dos gomos Ele tem duas etiquetas A etiqueta aqui ó Oakley e Flex E a etiqueta Marcando aqui Made in China Feito na China né Feito Escrito aqui em inglês Espanhol Português E aqui nessa parte de baixo da etiqueta Vem escrito a composição do tecido Como eu falei, é poliéster 97% de poliéster e 3% de elastano Então os 3% de elastano Esse material Estalastano aqui ajuda, faz com que o boné Estique O tecido Estique bastante E além do tecido O elástico Como eu falei Tem o elástico né Que estica bastante Então por isso que serve Para a maioria dos tamanhos de cabeça De adultos E mais um detalhe importante É que nessa parte Interna frontal Vou tirar esse papelão Para vocês Mostrar Para mostrar para vocês Essa parte interna frontal Tem um tecido Um forro É um forro extra Aqui é um tecido De forro extra Que ajuda Faz com que a pessoa Quando transpira A pessoa que transpira muito Principalmente nessa parte frontal Da testa Da cabeça Ela transpira muito Então o suor Sai aqui para fora do tecido E fica aquela mancha branca Certo Então com esse forro Especial Extra Que tem na parte interna frontal Ele protege mais Para não sair Aparecer aquela mancha branca Aqui do suor Certo A pessoa que transpira muito Na parte Principalmente na parte frontal Da testa E então E mais um detalhe Eu estou gravando esse vídeo Mostrando esse vídeo aqui Porque Eu Estou vendendo esses bonés Certo Então eu estarei guardando ele Reservando ele Estará reservado Guardado para você Caso você queira comprar É só você me chamar No whatsapp Meu whatsapp está aí embaixo Na área da descrição Tá ok O valor Eu falo na hora Na hora que você me chamar Aí eu falo Valor Tá ok E Caso você queira Então eu entrego em mãos Esse boné Numa estação De metrô Ou de trem Aqui da capital de São Paulo Ou Terminal de ônibus também Aqui em algumas cidades Da região metropolitana de São Paulo Do ABC Paulista Tá ok Então é isso meus amigos Eu aguardo suas compras Aguardo seu contato Se eu me chamar no whatsapp Para comprar esse boné Estará guardado para você Reservado E caso você não se inscrever No meu canal ainda Por favor Não se esqueça Se inscreva no meu canal E mais um detalhe Caso você não use boné E queira contribuir comigo Colaborar comigo Estou sempre gravando vídeos De bonés Tutoriais Dicas E etc Então Se você Quiser Contribuir comigo Estou colocando O meu pix Aí na área da descrição Meu pix Tá aí na área da descrição E também O botão de doação Dá para Minha conta do Paypal Caso você não tenha pix E tenha Paypal E queira contribuir comigo Eu ficarei muito agradecido Muito obrigado E fui